Vamos, Boleiro! Solta a bola! Solta a bola, Boleiro! Solta, solta, Boleiro! Vamos, Boleiro! Vamos, Boleiro! Solta a bola! Vamos, Boleiro! Tá indo aonde, Boleiro? Vem, vem, vem! Tá de sacanagem, velho! Ei, Boleiro! Bola fácil! Estica essa perna, po! Tá de sacanagem, po! Tá de sacanagem, po! Tá, mas tá de sacanagem, né? Tá pregado, Boleiro! Ô, Boleiro, tá pregado no chão! Olha onde eu tô, Paulo! Olha onde eu tô! A bola foi certinha na tua cabeça! Tá de sacanagem, né? Tem que jogar em mim, né, pai? Porra! Eu vou rolar pra ti, tu vem e bate! Estufa, Boleiro! Estufa, Boleiro! Estufa, Boleiro! Bate! Mas esse cara rola... Isso aqui é a bola no pé, eu aviso na vinheta! Onde que rolou a bola? Para! Tu tá pregado no chão! Onde que eu tava? Estica a perna, bate no c... Ah, tá louco! Não, 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 pô! Vou fazer, Boleiro! Vou fazer, só fazer! É agora, Boleiro! É agora! Só fazer, Boleiro! Vou fazer, Boleiro! Só fazer, Boleiro! Vai, Boleiro! Pô, Boleiro! Pô, Boleiro! Vamos fazer esse gol fácil, pô! Era só fazer, só chutar! É agora, Boleiro! É só fazer, é só fazer, Boleiro! Por que é isso? Presta atenção, Boleiro! Tem que fazer! Vou fazer esses gols, não dá para perder! Tem que fazer um gol bonito, tem que fazer um gol bonito, pô! É só guardar, Boleiro! É só fazer, é só fazer, Boleiro! É agora, é agora, Boleiro! Vamos ver esse jogo, é só fazer! É só fazer, Boleiro, agora! O que é isso, Boleiro? O que é isso, Boleiro? O que é isso? Tem que fazer um golaço, né? Vamos, toque essa bola, Boleiro! Rapidinho, vamos, vamos, vamos! Só fica ciscando aí, Boleiro, vamos! Boa time! Boa! Jogou o Boleiro! Acabou o jogo, pai! Vamos, Boleiro, vamos! Vamos, Boleiro! Levanta, Boleiro! Não foi nada! Vamos, vamos, vamos! Levanta! O que é isso? Nada! Vamos, vamos, Boleiro! Tá de sacanagem? Vamos! Foi nada! O que é isso, Boleiro? O que é isso? Tá de sacanagem? Tá de sacanagem, Boleiro? Vai, Boleiro, vai que é tua, Boleiro! Vai que é tua, Boleiro! Vai que é tua! Ei, ei, ei! O que é isso, Boleiro? O que é isso? Ei, Boleiro! Era só fazer, Boleiro! Pra que você tirar? Acho que não dá, né? Os caras estão me derrubando em todas! Não, Boleiro! Ei, pô! Deixa a tua coisa! Vamos! Tentar esses gols, Boleiro! Embaixo das traves! Não, Boleiro! O que é isso, Boleiro? O que é isso, Boleiro? Só atrapalha, mano! Vamos te ver! Boa, Boleiro! Boa, Boleiro! Boa, Boleiro! Boa, Boleiro! É isso aí! Boa, Boleiro! É artilheiro, pô! O pai tá aqui! O pai tá aqui! Vamos, Boleiro! Boa, Boleiro! Boa, Boleiro! Boa, Boleiro! O pai tá aqui! É só dançar na hora que o pai tá aqui, ó! Matador, pai! Segura! Boa! O que é isso, Boleiro? O que é isso, Boleiro? O que é isso, Boleiro? De nada, levanta! Tá acabando a falta, Boleiro! Para! Vai jogar, Boleiro! Levanta e joga! Levanta e joga! Fecha lá, fecha lá, fecha lá! Fecha, fecha, fecha lá, fecha lá! Fecha lá aí, fecha lá, fecha lá! Fecha, fecha lá! Vai descer! Sobe, descer! No, ele, fecha! Levanta, Boleiro! Puxou! Puxou! Levanta! Lanta na área, Boleiro! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nada, levanta! Levanta o jogador Levanta o jogador Vamos, goleiro Vamos, goleiro Vota a bola Vamos, goleiro Só no Miguel, só no Miguel Que que é isso, Lé Guelé? Só no Miguel, só no Miguel Que que é isso, Lé Guelé? É o que, papai? Baixa a bola, juvenil E deixa do teu carro Jogar-se aonde, hein? Respeito que podem chegar aonde